Pertence a todos. Por último, gostaria de dizer uma mensagem de profundo agradecimento e de público reconhecimento a todos os membros do 8º Governo Constitucional, que entre julho e junho de 2018 e junho de 2020 me acompanharam na nobre missão de governar o país, mas que, por motivos políticos, tiveram que abandonar o Governo. Agradecer a todos pelo empenho, dedicação, lealdade e espírito de missão com que assumiram o desafio de integrar o 8º Governo Constitucional. Um apreço especial para todos aqueles que, pela força das circunstâncias, foram obrigados a assumir funções cumulativas de várias pastas governamentais, bem como aqueles que assumiram funções ministeriais interinas. Foi uma honra trabalhar com todos e aproveito a oportunidade para lhes desejar os melhores votos de sucesso, saúde e prosperidade nas novas funções públicas ou privadas que venham a assumir. Agradecer ainda aos novos membros que aceitaram integrar o 8º Governo Constitucional, para o período entre 2020 e 2023. Agradecer igualmente aos cidadãos, às famílias, às comunidades, aos empresários, aos parceiros de desenvolvimento e às organizações não governamentais pelo renovado apoio e confiança no 8º Governo Constitucional. Continuemos a contar convosco, com a vossa ajuda e a vossa vontade, porque acreditamos que juntos venceremos o futuro e conquistaremos o desenvolvimento, rumo a um Timor-Leste mais justo e igualitário, fraterno e tolerante. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado.